O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de transferência do líder de uma facção criminosa, Wilton Carlos Rabelo, para o Rio de Janeiro. Atualmente, ele está no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os ministros entenderam que a mudança vai atrapalhar o processo de pacificação no estado fluminense. Quem tem os detalhes dessa decisão é o repórter Márcio Adalto, que fala ao vivo do STJ. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. A primeira transferência de Wilton Carlos Rabelo Quintanilha para um presídio de segurança máxima aconteceu em 2009, quando estava começando o processo de pacificação no Rio de Janeiro. Ele foi levado para o Mato Grosso do Sul, para a cidade de Campo Grande e também para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Acontece que, desde 2009, a Justiça Federal tem aceitado todos os pedidos de renovação de custódia feito pela Justiça Estadual. Mas, nesse último pedido, não foi aceito, foi negado. Portanto, a Justiça Estadual chegou ao STJ alegando o conflito de competências. E aqui, a terceira turma concordou com os apelos feitos pela Justiça Estadual. E, pelo menos por enquanto, Wilton vai permanecer preso na prisão federal de Mossoró. É com você, Erika. Obrigada, Márcio, pelas informações.